Eu já fiz vários vídeos sobre o movimento de 64, já fiz vários artigos sobre a ditadura militar, o regime militar, a revolução de 64, o golpe de 64. Volto aqui nessa conversa por conta da entrevista do Bolsonaro à Globo News, aquela coisa absurda que ocorreu, com o Bolsonaro se mostrando incapaz de estar à altura de ser candidato a vereador, imagina a presidência, mas enfim, não é essa a questão, a questão é o final da entrevista quando a Miriam Leitão, que foi torturada pela ditadura militar, escutou o ponto da Rede Globo e pronunciou uma nota da Rede Globo na frente do Bolsonaro a respeito das posições da Organização Globo em relação a 64. Então, aqui fala o filósofo, aqui fala o professor, é função minha não deixar com que o emburrecimento do país avance. Todo mundo que tem um conhecimento técnico, eu escrevi isso na Folha de São Paulo esses dias, no artigo chamado Emburrecimento Seletivo, todo mundo que tem um conhecimento técnico tem que virar público e colocar esse conhecimento para a gente barrar essa onda de desinformação e de bobagem. Então, vamos pensar em 1964. Em 1964, há um movimento popular, principalmente de classe média, contra o governo Jango. aí há vários elementos, há inflação, há corrupção, há o chamado medo do comunismo, não é porque se dizia que o Jango seria comunista e tal, isso inflama a classe média a se posicionar contra o governo. Então, é um movimento popular? É. Porque achar que só setores do âmbito dos trabalhadores sindicalizados ou do campo é povo, isso é errado, a classe média em massa foi para as ruas pedir uma revolução sim, quer dizer, quando o exército atuou dando um golpe, este golpe estava protegido por uma parcela da população, se não, não ocorreria. Então, este é um dado historográfico que não pode ser mais negado, a esquerda não pode negar isso daí. E às vezes até a direita também nega isso, né? Mas isso não pode mais ser negado, quer dizer, você pega os arquivos, pega os jornais, pega a época e você vai ver um fato interessante. Qual? Todos os líderes, todos os líderes civis importantes que não estavam ligados ao Jango, que não estavam ligados ao governo, apoiaram o golpe. Inclusive, Juscelino Kubitschek, o grande democrata da nação, também apoiou. O problema é que as coisas não saíram como eles queriam. Como todo golpe, no desdobrar das coisas, um grupo foi tomando o poder e alijando os outros aliados, a ponto de nós chegarmos com o AI-5, onde há realmente um golpe dentro do golpe. E daí para adiante, todo mundo sabe como que evoluiu o milagre econômico, depois do desmilagre econômico e o fim da ditadura militar, em 1985, no colégio eleitoral. Então, é preciso tomar certo cuidado com este movimento, porque você vai notar que muitas pessoas que se posicionaram contra o golpe, no decorrer da história, lá atrás estavam a favor. E muita gente desconhece isso, porque o processo é longo. Então, você pega um cristão de Ataíde, um fervoroso católico de direita, ele se posicionou no decorrer da história, contra. Você pega um artífice do golpe, como o Carlos Lacerda, logo depois ele fica contra. Você pega o próprio Castelo Branco, que é o primeiro presidente do golpe, do regime militar, ele próprio começa a se indispor com elementos das forças armadas, que o chamam de comunista, porque ele quer fazer uma reforma agrária. E assim vai indo, até você ter a própria base do governo, inclusive alguns militares do governo, já querendo dizer que acabou o ciclo, precisa acabar com esse ciclo do regime militar, etc. Pois bem, nesse contexto, em 1984, o Roberto, portanto um ano ainda antes de acabar o golpe, o golpe, o Roberto Marinho, ainda está sob a ideia de que o golpe foi bom. Mas esse processo interno dentro da Rede Globo vai se modificando. A Rede Globo se penitencia por ter apoiado o Collor. A Rede Globo começa a perceber que para ela ser uma grande empresa de TV e se inserir no mundo do mercado e no mundo liberal, ela precisa estar além da extrema direita. Ela não vai fechar com a extrema esquerda, mas ela começa a importar todas as bandeiras civilizatórias, as bandeiras da, digamos assim, da hegemonia liberal que existe no mundo. Então você percebe claramente a Rede Globo hoje com editoriais que são anti-Trump, são muito mais a favor do Obama, são muito mais a favor dos democratas. Você percebe hoje a Rede Globo endossando campanhas da ONU e da Unesco, que são todas elas campanhas civilizatórias, humanistas, em favor de crianças, em favor de mulheres, em favor de negros, em favor... lutando por homossexuais. Esse processo não é de agora, esse processo vem de longe. A Globo faz novelas levantando a questão negra, levantando a bandeira da mulher, levantando a bandeira dos homossexuais já há muito tempo. Aliás, antes da final da ditadura ela já começa esse movimento. E é claro, vão mudando os proprietários, os diretores executivos. A Rede Globo se insere no mecanismo internacional como empresa de telecomunicações e precisa dialogar com as outras grandes empresas de telecomunicações, que são feitas por quem? Por jornalistas. E aí não tem jeito, não dá para você ter uma empresa que vai contra a própria mentalidade hegemônica dos jornalistas. O jornalista vive da liberdade de expressão, o jornalista vive da investigação, o jornalista vive de combater regimes opressivos. Então é natural que se ele é a mão de obra dessa empresa, essa empresa tem que se adaptar um pouco à mentalidade comum desses jornalistas. Então o processo de, digamos assim, de olhar um pouco mais por questões do âmbito liberal no interior da Rede Globo é um processo que começou há 20, 30 anos e ele é inexorável, ele não para mais. E entender uma empresa de comunicações é entender ela neste contexto de evolução. E é claro que agora, diante dessa mudança da Rede Globo que já vem de longe, você vai ter petistas de um lado e bolsonaristas do outro, cabeçaduras, que não vão entender esse processo. Por quê? Porque no lado dessa esquerda, digamos assim, essa esquerda mais emburrecida, lulista, que compactuou com a ladruagem do Lula, esse tipo de esquerda que não consegue pensar, eles veem os meios de comunicação como propriedade de uma burguesia que independente do mercado consegue tocar uma empresa, mas empresa nenhuma se toca independente do mercado. Quando as forças sociais se modificam, o mercado também as absorve e se modifica também. Não dá para você fazer uma propaganda de um pai dando tapa numa criança como nos anos 50 agora. Então a Rede Globo vai se liberalizando, ela vai adotando posturas que antes eram dos liberais e da esquerda. Não entender que isso faz parte do movimento, do próprio desenvolvimento, faz com que o lulista ainda ache que a Rede Globo é um aparato ideológico, exclusivamente ideológico e tem que mentir a população. Se ela mentisse a população, ela já estaria desacreditada a ponto de não vender mais as suas propagandas. E no entanto, é uma empresa próspera. Bom, a direita vai pelo mesmo caminho, só que pelo sentido moral. Tudo aquilo que é bandeira libertária, a direita não absorve. Por quê? Porque ela olha a história com o olho no retrovisor. Ela não consegue perceber que o carro está andando para frente. Ela acha que o carro está se distanciando do fim. Como ela olha pelo retrovisor, ela não vê a frente. Ela vê só a distância de que se está afastando daquele ponto original que ela gostava. E aí, ela começa a xinhar, começa a reclamar e vai adotando posições tão emburrecidas quanto a da esquerda. Posições anti-aborto, posições anti-mulher, posições anti-negros, posições homofóbicas. Tudo aquilo que não é de uma plataforma puramente de esquerda. Que é de uma plataforma liberal e a favor do capitalismo. A favor do regime de mercado. Porque o regime de mercado é um regime de empresas, hoje, de marcas. Não se compra produtos. Se compra marcas. Nós adotamos as marcas. Por quê? Porque nós estamos vazios e as marcas nos preenchem, nos dando identidade. Você é aquela calça daquela empresa. Você é aquele perfume daquela empresa. Por quê? Porque aquela empresa está ligada a ideais que são os seus. Por exemplo, ideais ecológicos. Ou ideais a favor da proteção dos animais. São ideais que são marcas que se adotam posições éticas. As compram e as devolvem para nós. Para a nossa identidade esvaziada. Se essas marcas são... Se essa identidade é progressista por conta de que nós estamos num mundo de individualidades. De mais liberdade individual. A direita vai chiar. Mas isso não desmente o processo capitalista. Isso não vai contra o processo capitalista. Isso faz parte do processo que nós chamamos de sociedade de mercado. E é preciso estudar essas coisas para entender como é que nós estamos evoluindo. A direita e a esquerda não querem estudar. Elas querem fazer proselitismo. Elas querem ficar cegas. Elas querem conservar dogmas ideológicos. Elas não querem entender esse processo. Então, voltando. A história do golpe de 64 é um pouco a redenção da Rede Globo em relação ao golpe de 64. Dizendo que ela não apoia mais. E que desde 2013 ela fez o editorial dizendo que foi um erro apoiar. Isso faz parte da inserção da Rede Globo nessa hegemonia de pensamento liberal democrático que compõe o Ocidente. Você pode dizer, mas não tem nenhum país democrata e liberal autêntico. Claro que tem. Dentro das condições históricas. Você fala assim pra mim, mas até a eleição dos Estados Unidos foi manipulada pelos russos. Democracia dentro das condições históricas datadas. Não é possível ter condições históricas e a democracia funcionando aqui fora das condições históricas. Ela é feita dentro da nossa vida. Dentro das possibilidades. E dentro das possibilidades, o horizonte dela é a liberdade individual. É o governo do povo pelo povo. E as empresas estão absorvendo isso pra manter a sociedade de mercado, que é prima e manda do ideário liberal, funcionando. E aí a Rede Globo quer se inserir dentro desse panorama internacional. E é claro que ela não vai compactuar com sistemas fechados. Com sistemas xenófobos, nacionalistoides da direita ou da esquerda. Pois bem, gente, eu acho que o que eu disse dá bem o caminho pra vocês percorrerem aí alguns artigos, alguns estudos, né? E abrir a cabeça pra o entendimento do que é uma empresa de comunicação e entendimento da história. E não ficar preso a campanhas políticas de inergúminos. Os bolsonaristas e os julistas funcionam hoje como uma plenha de inergúminos. Não dá pra acompanhar essas figuras. Eu não tô definindo aqui voto, não. Eu só tô dizendo que em termos do entendimento acadêmico, em termos do estudo, em termos do que o estudante deve fazer, é se afastar, não das posições políticas dessas pessoas, mas do entendimento retrógrado dessas pessoas, em relação à realidade. Ok, gente? São coisas diferentes. Você pode votar até na extrema esquerda. Na hora do voto é uma coisa, né? Mas o entendimento que você tem da realidade é preciso ser mais evoluído do que a extrema esquerda ou a extrema direita propõe. É isso, gente. Muito obrigado.